Manhã violenta no município de Rolim de Moura, nesta quinta-feira, aqui na Avenida Rio Madeira com a Avenida Recife, um caminhão boiadeiro se chocou com um caminhão glaneleiro que estava estacionado do lado direito. Segundo informações, por volta da 1h30 da manhã, o caminhão boiadeiro seguia sentido Avenida 25 de agosto, quando assim houve a colisão. Segundo informações, o motorista não sofreu danos maiores, apenas leves ferimentos. Mas até o momento, não temos informações oficiais sobre o motivo do acidente e também o estado de saúde do condutor do caminhão boiadeiro. A base de uma e meia da madrugada, aqui estava estacionado aqui, tipo assim, fora um metro baseado da rua no caso, né? Só pegou um pedaço lá e o caminhão veio, tipo assim, pegando a traseira certinha do caminhão. Largou a estrada livre lá e socou na traseira do caminhão aqui, tipo assim, tinha nada a ver uma coisa com outra. Certamente, com certeza, está bêbado, porque ou estava dormindo ou bêbado, mas eu jogo o que mais é bêbado, porque não tem nem lógico um trem desse. Após a retirada do caminhão granelheiro, nota-se que a gabine ficou quase que totalmente destruída. Também no interior, notamos travesseiro e também aqui embaixo, nós podemos ver a garrafa de água. Tudo indicando que ou o motorista estava chegando do seu local de trabalho ou também indo para fazer alguma carga. As imagens do sistema de segurança registraram o momento em que a carreta foi empurrada quando houve a colisão. Não se sabe ao certo as causas que levaram ao acidente. Cabe agora aguardar o laudo da perícia técnica para serem apurados os fatos. O primeiro impacto dela foi aqui, ó. Aí levou esses cinco metros ou seis metros, não, seis metros aqui lá. E bem estacionada, não é que estava invadindo rua lá, não. Ele estava livre de passar praticamente quase dois carros, no caso. Então é uma coisa que ele estava fora do ser dele mesmo. O telefone estava ali dentro, peguei o telefone, peguei o documento do caminhão também, né? Está guardado ali em casa ali, para a hora que vim fazer a perícia, aí eu já vou apresentar para eles no caso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri